A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz, aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará, é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz, aleluia, aleluia. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá, aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz, aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará. Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz, aleluia, aleluia. Senhor quem morará em vossa casa E em vosso monte santo habitará Que não dá valor algum ao homem ímpio Mas honra os que respeitam o Senhor A vida dos justos está nas mãos de Deus Nenhum tormento os atingirá Aos olhos dos insensatos parecerão morrer Mas eles estão em paz Aleluia, aleluia